Ontem, início da noite, um cidadão foi preso acusado de uma tentativa de assalto na área central da cidade de Londrina. Os policiais militares foram até a Avenida Duque de Caxias, onde acabaram prendendo um cidadão, que ele é o tal do Marcos Paulo da Conceição de 20 anos de idade. Esse cidadão aí teria tentado roubar um aparelho celular de uma jovem que estava chegando na residência dela. Para roubar o celular, ele deu uma mordida na menina, cara. Você viu o braço dela machucado aqui? Ele deu uma mordida nela e tomou o celular. Só que a mulher, a moça, saiu gritando e outras pessoas que passavam pelo local auxiliaram essa jovem segurando o criminoso. Ele teve que ser algemado, inclusive, pelos pés, estava muito alterado, ele não queria entrar na viatura. Mas entra, cara, entra, claro que entra. Policial chega numa boa, educado, ó, tá preso, beleza, algemou, vai numa boa. Ah, não vou na boa, começa a espernear. Ah, vai na marra. Então vai na marra. E tem que ser assim mesmo, tá? Se não entrar por bem, vai por mal. Se não entrar de boa, vai de ponta cabeça. Qualquer jeito, o cara vai pra delegacia. Quando eu vá pra delegacia. Então, o Marcos, Marcos Paulo da Conceição, de 20 anos, diz que não praticou assalto nenhum, mas já tem antecedentes criminais pelo mesmo crime. Tá aí, foi preso e encaminhado a décima subdivisão policial. Os caras estão... Eu falo sempre, a todo lugar que a gente passa, infelizmente, você se depara com um criminoso, você se depara com um bandido, o cara planejando um assalto ou um furto. Então, a cidade tá lotada de nonhado, cara, desses zumbis que ficam durante a madrugada aí, usando o crack, durante o dia, eles vão cometer crimes pra manter o vício. Pra manter o vício, literalmente. E você vê, é típico desse cara, o estilo dele. Já tem passagens pela polícia pelo crime de roubo, é viciada em drogas e tava aqui, roubando o celular pra vender na boca de fumo, pra trocar na boca de fumo por uma pedra de crack. Essa maldita droga que vem dizimando e arrebentando com milhares de famílias na nossa cidade, cara. Só que, eu não sei como com um cara desse, lá atrás, ele se enveredou pra esse lado das drogas, cara. É isso que não me encaixa, que não entra na minha cabeça. Todo mundo tá ciente dos malefícios que a droga faz pra um ser humano. Por que que usa, cara? Por que que usa? Uma vez que usou o crack, nunca mais na tua vida você vai sair desse mundo, cara. Nunca mais. Vai sair quando morre. Quando morre. O cara entra numa clínica de recuperação, fica há anos lá tentando se recuperar e não consegue. Fica dois dias, fica seis meses numa clínica, dois dias na rua, ele volta a usar droga de novo. E o que ele faz pra família, cara? Ele começa a roubar dentro de casa e ele destrói tua família, ele arrebenta. Os pais morrem primeiro do que o viciado, cara, de tanto desgosto. De tanto desgosto, literalmente. Faz o rapaz. ... ...